Música Olá a todos, eu sou o bispo Paulino Tivan e quero vos falar das consagrações que aconteceram no passado dia 13 de julho na igreja Manassé do Alto Maé, onde nós juntamos aqui todas as igrejas aqui da zona sul para consagrarem ao serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estas consagrações que consistiram em duas partes, não é? Onde a primeira parte foi a parte jurídica, onde esses novos diáconos, novos presbíteros assinaram, neste caso, o seu termo de compromisso com a igreja, claro, com Deus também. Esta também foi a segunda parte, que foi a parte religiosa, onde fomos ungir esses diáconos e os presbíteros com o azeite, com a água e com o vinho, não é? Que são instrumentos de fé. A seguir colocaram, claro, a sua estola no ombro de cada diácono, de cada presbítero e impuseram as mãos. Isso me lembra Davi. Davi um dia foi chamado por Deus e ungido com azeite. Depois tivemos a parte religiosa, onde o nosso líder falou um pouco daquilo que Deus quer com todos nós, não é? Ele foi, assim como Cristo falou aqui, eu vos dou o poder e a autoridade para irem pregar o Evangelho. O nosso apóstolo deu ao nosso bispo Rui Pedro. O nosso bispo Rui Pedro deu também este poder, esta autoridade sobre cada bispo. E cada bispo deu sobre cada diácono e cada presbítero. E meus amigos foram usados aqui três símbolos, a água, o vinho e o azeite, que simbolizam a unção de Deus, simbolizam o sangue do Cordeiro, que simbolizam a vida. E tendo ungido o diácono e os presbíteros, eles foram preparados para esta caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Então foi desta maneira que aconteceram as consagrações aqui no Alcumaé, onde todas as regionais aqui da província de Maputo juntaram-se aqui e foram consagrados. Aleluia! Deus confia em ti, Deus confia em nós. Aleluia! Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia! Jesus vive, Ele ressuscitou. Aleluia! Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia! Jesus vive, Ele ressuscitou.